A paz de Cristo Jesus nosso Senhor, meus queridos irmãos de todo o Brasil, eu quero ministrar nesse dia uma palavra de fé e esperança ao teu coração, que está baseada no livro de Colossenses, na carta de Paulo a Colossenses, no capítulo 4, que diz assim, orando por novas oportunidades, este é o título, e eu quero ler em Colossenses capítulo 4, versículo 2 em diante, que diz assim, orem com dedicação, fiquem atentos de olhos bem abertos, em atitude de gratidão, não se esqueçam de orar por nós, para que Deus me dê novas oportunidades, de anunciar o ministério de Cristo, mesmo enquanto estou neste cárcere, orem para que toda vez que eu abrir a boca, consiga tornar Cristo conhecido para eles. Sejam cautelosos, enquanto vivem e trabalhem, trabalham entre os descrentes, não sejam ingênuos, aproveitem ao máximo cada oportunidade, e sejam agradáveis no falar, o objetivo é aproveitar bem e conservar o diálogo, não derrotar a pessoa num debate. que maravilha esta palavra do apóstolo Paulo, Paulo estava vivendo em cárcere privado, estava preso ali em Roma, ele estava vivendo momentos difíceis, mas ele escreve aos irmãos de Colossos que os irmãos, que os irmãos orassem por ele, para que ele ficassem e agissem em atitude de gratidão, e que não se esquecessem de orar por ele. Mesmo estando em cárcere privado, ele pediu que orassem para ele, por ele, para que ele tivesse a oportunidade de abrir a sua boca e pregar a palavra de Deus. Muito bem diferente de hoje de nós, né irmãos, que temos a liberdade de falarmos do amor de Cristo, através dos canais de comunicação, da televisão, da internet, de todos os canais de comunicações, canais, etc, etc, e até na rua mesmo, e as pessoas não falam de Cristo. Mas Paulo está exortando a igreja, está chamando atenção da igreja para que ore, e que nós saibamos viver uma vida plena, uma vida de comunhão, uma vida de gozo, de paz, de alegria, e sendo que, como disse o apóstolo Paulo, cautelosos, e trabalhem, mesmo quando a gente trabalha entre aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Eu esses dias comecei a trabalhar fazendo frete, né, o senhor me deu uma caminhonetezinha, uma saveiro, e eu comecei a fazer frete, e ali chegou um cidadão e disse para mim que ele era de uma outra religião, que eu não vou citar o nome aqui, que não convém, e ele disse que não era adepto de, que ele não era muito religioso, mas que ele era de uma outra religião, e se tinha algum problema ele ser daquela religião. E eu disse para ele, meu amigo, eu não estou preocupado com qual religião você é, o que eu estou preocupado é com você, se você está bem, se você está alegre, se você é uma pessoa boa ou má, isso não me interessa, e me interessa que eu quero te tratar bem, que eu quero ser seu amigo, e ali eu conquistei aquela pessoa, aquele cidadão com aquelas palavras, eu fui generoso com ele em palavra, e pasmem vocês, aquele cidadão, ele se agradou da minha pessoa, e ele disse, eu vou te ajudar, e ele tem sido o canal de Deus para a minha vida. Então, independente da religião que a pessoa siga, não se importe com isso, o que importa é que você seja, você faça orações, como disse o apóstolo Paulo nessa palavra, chamando a responsabilidade da igreja de Colossos, chamando a responsabilidade daquele povo, para que orem, que mesmo estando em prisão, e em dificuldade, ele não parou de clamar, de buscar, e a Bíblia vai nos dizer, como disse o profeta Jeremias, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus a cada dia, em todos os lugares do mundo, simultaneamente, lá no Japão, nos Estados Unidos, lá na Alemanha, aqui no Brasil, lá na Bolívia, lá no Sudão, lá na Arábia Saudita, lá em Israel, lá no Sri Lanka, lá na Malásia, em qualquer lugar do mundo, simultaneamente, 24 horas por dia, aonde tiver alguém prostrado diante de Deus, alguém buscando a face do Senhor, está acontecendo milagres, em todo o planeta Terra, neste exato momento que eu estou falando com você, Deus está realizando um milagre, e Ele está aqui, me usando, através dessa poderosa palavra, para dizer para você, que Ele quer fazer um grande milagre na sua vida. Acredite, mesmo que tudo diga não, seja generoso, busque a presença do Senhor, clame a Ele, porque você verá o agir dEle na tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, como eu sempre falo, vitória não é para quem quer, vitória é para quem insiste, vitória é para quem nunca desiste. Fique com esta palavra de fé e esperança ao teu coração, quem vos fala é o pastor Saulo Mendes, uma voz profética para o mundo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e fique na paz.